Yeah Fala nação Tricolor Mais um dia de flor, mais um estresse, mais um dia de flor, mais uma dor de cabeça Enfim, hoje finalmente o Odair vai com um time adequado em campo E eu falo, com segurança senhores Amém, viu, porra Chega de três volantes por hoje Cara, pro jogo de hoje o Fluminense vai totalmente modificado A gente passa do 4-4-2 pra 4-3-3 Os nossos moleques de Shein O Ellington Silva reestreando hoje Marcos Paulo e Evan Wilson vão fazer o trio de ataque Enquanto do meio campo Iago Felipe foi barrado pra dar lugar ao Yuri E o Hudson, que tomou o terceiro amarelo Na última rodada vai ficar Tá suspenso, obviamente E bicho, hoje o Odair pela primeira vez vai ter o elenco totalmente à sua disposição Caio Paulista, Fernando Pacheco, Ganso, Ellington Silva, todos vão jogar Só que os três primeiros vão começar no banco Enquanto, já até falei, o Felipe barrado Agora, infelizmente, o Matheus Ferraz não vai ser titular de novo Mas agora, por que que o Matheus Ferraz tá reserva o tempo todo? Por que que ele não joga titular? Então, é porque o Matheus Ferraz tá fazendo constantes tratamentos No joelho onde ele teve Depois do jogo contra a portuguesa Ele sentiu umas dores no joelho que teve a tenite Então, por opção do Odair, ele tá sendo poupado esses jogos todinhos Então, a nossa zaga prevalece como Lucas Claro e Digão Enfim, galera, o Fluminense deve ir a campo hoje O Fluminense com Muriel no gol Gilberto na direita Lucas Claro e Digão na zaga Egídio na esquerda No meio, Nenê, Yuri e Henrique No ataque, Marcos Paulo, Evan Nilson e Wellington Silva Bicho, embora a gente já esteja classificado Só que vai ser só mais como uma árvore da teste O Botafogo também já tá eliminado E a gente pode ver as peças que podem ser úteis Ou não no Fluminense ao longo da temporada Enfim, os únicos desfocos da gente são o Frasã machucado E o Hudson suspenso e o Nino no pré-olímpico Enfim, galera, por enquanto é só Obrigado por ter me assistido ao vídeo Compartilhe se vocês gostaram Se inscrevam no canal Deem aquele like pra ajudar a crescer Vamos pro Clássico Vovô Eu já vou adiantando Não, não vou adiantar não Que vai ter Fla-Flu Porque É, provavelmente vai ter um Fla-Flu Só se o Fla-Flu perder por 1x0 É, se o Fla-Flu mais perder por tipo 1x0, 2x1, 3x2 Acho que por mais ou menos nessa faixa aí Que vai enfrentar o Boa Vista na Semi Se enfrentar o Boa Vista aí Ainda que não, ainda assim que enfrente o Flamengo Não pode bober em nenhum dos dois times que enfrentar Enfim, galera, vamos pro jogo Pra dar esse sentido ao vídeo Vamos nessa aí Saudações de Colores